A Câmara Suponente 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 Música Vem meia sobreito Eu posso voltar Pra jamais dar Que o sonho a miê E eu ser rei do retar do templo Está do seu destino Mais lucha o litoral E eu as dublores do mar Deve ter que entender E eu viverei Eu meia do rei do vestido E eu bravo Na celebraitária Na luna de colonial São João, então estamos em criação Viva do que o homem se liga Vem ver o mundo, o que nos amei É o mundo, mas não era de um homem Só que o povo, o povo, o povo, o povo Só que o povo, o povo, o povo É a docebo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo Só que o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo É a docebo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo É a docebo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo O povo, o povo, o povo, o povo, o povo, o povo A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. 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 Amém.